GASIL MUSICA O SUCESSO DA NEVE ESTE PAUCOZ É UMU CA SQUADO DO ADIRA O SONO ESTE PAUCO VAI TE QUE MOVI GET STRAP FU CHAMO MOI WEEK SO PASSO NA CITY FLASH LIKES ON ME DO IWIS A LUTAR POTA QUE BOOS A PENSAR PUT ERA LIMACK TOGRAVE MAGSE EM ME NECK PIZA ME MENTAR E SE COMPI BEST NOTÓRICO SO MUI FLEX WE SENT MO FLOTA CEMPA VAI YA TENTA SU FINA WAI 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 TOU CONSTANTE PARIA PRADAS DIFERENTES SÓ PARA VAIAR NÃO CRIAR ME VER A TUA FRENTA AGORA JÁ QUERES LIGAR TEU ICERVICONDA LHE AVISA QUE É DEVAGAR BABY EU SOU SUPERSTAR AGORA TEU MEU SILENCIO JÁ FALA EU SOU UM ELEFANTE NA SALA MANO EU PASSO A VIDA NA ESTRADA ENTÃO É PROIPIDO MORRER SEM NADA AGORA JÁ TURUM SEM A UM FADA NUCO O SONHO AGORA TÁ FOFA EU PUS 20 MIL NO MO CORPO E PUS ANISCO NO MO POSSO YEAH CABOS VOCÊ DA BRADA SO PASSO NONTO A VE NADA YA PAYBE NAL EMOCIONADA PE FONZEM PODEM TÁ RARA NANCADA PUIS VET NONTO AQUI PASRI ME VAJAS DO NO EIMAWI MAPANZ CONTUBE MANA VI AIP mahdoll isso é meu irmão meu flag canibal 者 nos consulta da 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 uu Tadabubichau TOS MOSTREJON FROTA DE MERCEDE E TU MENDES E JOB DE NOVO NA STRACK CHAMAMATES A TENÇÃO BABY TEM PARO E BRILLAM CENTLE É um Louisville na Emelente, a minha virgem de frente Essa feira não guarda, essa feira não presta Seu tomo não é nada pra mim, tá sem capital, não pode seguir Gente, não posso pancleta, só se eu tô fudendo, vou chamar o Moe Weed Yeah, yeah, cansei de fazer, agora só tô aborrecendo Deslizando e comprando alguns stands, não tem como Moe, niggas são fans Veloce, compreende, tô na moda, nós tamo nas trends Tô com o Weed, desfilas em trans E agora alguém tá fresh, é muita balenciaga Sempre com os brogodinhos, não é nada Me muda em game, não sobe na cega Tô com o Raul, esculaçando na brada Estando em volta na saga Kid tá baby, não é do Tinha Prada Trip da bagueta, valenciaga Pus milhado, Van Cleef, Chambala É muita energia no Moe Body Beat me liga, tap do Macari Vão pés preta, feita a luminária Kid tá feliz, só pra relaxarem Eu sou o demônio Esses palcos, arrumo com a squad Toda dele, eu sono Esse povo vai, take a movie Esse rap, vou chamar Moe Weed Se eu passo na city, flash lights is on me Dois a luta pra toque e bolsa Apesar, vou tirar o limber Tô grave, mas sem mim Necquisa, me metade Esse cop e vest Notório, com som e flex Me senti mo' float a ser bavaria Tenta as o fã, não é? Tenta as o fã, não é? Tentas as o fã, não é? Tentas as o fã, não é? Vai fazer como os drets Yeah, 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 oh COSIL MUSICA O SUCESSO DA NETA drei e vinte Tentar as o fã, não é? Tentar as o fã Obrigado.